Olá, eu sou o professor Lucas Pereira, seja muito bem-vindo ao meu canal. Antes de assistir essa resolução, te digo, se você gostar, considere se inscrever no canal e, obviamente, não esqueça de deixar o seu like. Bom, a questão é a seguinte, em um mês, três domingos caem em dias pares. Em que dia da semana cai o dia 10 desse mês? Então, a gente precisa ter três domingos que caem em dias pares. Ainda assim, a gente vai analisar todos os primeiros domingos. Então, olha só, o primeiro domingo do mês pode ser o dia 1º, dia 2, dia 3, 4, 5, 6 ou 7, certo? E aí, a gente vai analisando qual que é o próximo domingo, o segundo domingo, terceiro domingo, quarto domingo, quinto domingo, certo? A gente vai fazer essa análise, considerando que de um domingo para o outro, a gente soma 7. Então, se o nosso primeiro aqui foi dia 1º, então o próximo é dia 8º, depois 8 mais 7, 15, 15 mais 7, 22, 22 mais 7, 29. Beleza, a gente conseguiu os cinco domingos. Depois, a gente volta analisando se foram os três pares ou não. E aí, depois disso, é só a gente ir completando com o próximo termo. Olha, 9, 16, 23 e 30. Beleza. 3, 10, 17, 24 e 31. A partir do próximo, então, do 4, 4 mais 7, 11. Depois, mais 7, 18, 25 e aqui seria 32, o que não existe, certo? Então, a partir daqui, nós não vamos ter mais nenhuma possibilidade de ter cinco domingos no mês, certo? Mas, a não ser que a gente tenha quatro domingos e tenha três pares, mas o que é praticamente impossível já da gente analisar. Então, considerando aqui o nosso primeiro caso, nós temos apenas o 8, que é par, e vamos ter o 22, certo? Então, apenas dois números. Considerando o domingo começando com o dia 2, a gente teria o 2, o 16 e o 30. Opa, então, aqui nós temos os três conforme a questão pediu. Considerando o 3, né? O primeiro domingo seria dia 3, a gente teria o 10 e o 24 apenas, certo? Então, o enunciado pediu três domingos que caem em dias pares, certo? Então, olha só, como a gente tem um domingo que é dia 9, se domingo é 9, segunda-feira é 10. A questão pediu qual o dia da semana, que vai ser o dia 10, então, segunda-feira, o nosso gabarito é a letra A. Comente aí, você acertou essa questão? Olá, você acabou de assistir a resolução de uma das questões do BMEP 2023. Talvez você não saiba, mas eu fiz um preparatório aqui este ano para a prova, desde fevereiro. E também tem um curso onde eu disponibilizo todas as lives que eu venho fazendo ao longo desses últimos anos em preparação para o BMEP, tanto da primeira quanto da segunda fase, para todos os níveis. Então, estou passando aqui para te avisar que o link do curso está nos comentários. Acesse, confira e quem sabe você não se torna mais um aluno Zenkai em busca da medalha de ouro.